Música O projeto Agro pelo Brasil continua sua viagem para mostrar o trabalho de agricultores e pecuaristas na produção de alimentos e na geração de emprego e renda. As cidades que participaram da segunda edição foram Alexânia, em Goiás, e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Na programação, também teve debate sobre infraestrutura e logística, educação, tecnologia, turismo rural e segurança no campo. Música O Agro pelo Brasil continua conectando diferentes regiões do país em um evento inovador e tecnológico. Na segunda edição do projeto, participaram as cidades de Luiz Eduardo Magalhães e Salvador, na Bahia, Alexânia e Goiânia, em Goiás, além de Brasília. O objetivo foi falar sobre os principais assuntos da agropecuária brasileira, mostrar experiências de sucesso no campo e promover a cultura e a gastronomia do nosso país. A conversa virtual começou abordando um tema estratégico para o setor do agronegócio, infraestrutura e logística. Os produtores ainda sofrem com gargalos que dificultam o escoamento da produção e a chegada dos alimentos até a mesa dos consumidores. No Oeste Baiano, grande região produtora de grãos, uma das alternativas para melhorar o transporte é a conclusão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. As estradas não têm mais espaço para caminhões, não cabem mais caminhões nas estradas. E o índice de acidentes que tem ocorrido, a exemplo da nossa região, é muito alto. E essa ferrovia, ela virá minimizar um pouco isso e vem melhorar o fluxo do escoamento da nossa produção. A educação, voltada para o agronegócio, também esteve no debate desta edição do Agro pelo Brasil, que destacou o curso técnico em agronegócio do Senar, o programa Jovem Aprendiz e a faculdade CNA, que deve passar de 50 polos de ensino em 2021, com cursos de educação à distância, voltados para a gestão. Qualquer qualificação que se deseja passar para a formação desse produtor rural, ou do empregado dele, ou da família, tem que se considerar a dificuldade de tempo que essa pessoa tem. Então, o ensino à distância facilita isso, porque ele é capaz de gerir o conteúdo, e gerir o seu próprio tempo de maneira a se formar em algum curso que a gente ofereça. O técnico em agronegócio é um agente transformador da sociedade em que ele vive, porque ele se torna um parceiro do produtor rural. As tecnologias aplicadas nas propriedades rurais, que vão desde maquinários mais modernos, passando por monitoramentos aéreos, até chegar em insumos mais eficientes, auxiliam cada vez mais no melhoramento e na evolução da agropecuária. E esse tema não podia ficar de fora das discussões entre Distrito Federal, Bahia e Goiás, no agro pelo Brasil. Quando a gente fala de tecnologia, a primeira imagem que vem são de drones passando pelas lavouras, ou são de máquinas operando sozinhas. Tecnologia é você chegar ao ponto de conseguir saber do quanto o seu boi consome de ração e de água, e quanto ele tem de conversão no ganho de peso. A criminalidade no campo causa prejuízo para os produtores. O Agro pelo Brasil falou sobre os caminhos e as melhores ações para garantir a segurança rural e destacou ações realizadas em Alexânia, Goiás, e também em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Nós temos ali inúmeros municípios que contemplam essa área produtora, e a maior dificuldade nossa foi realmente fazer com que a polícia chegasse nesse ponto onde estava ocorrendo o caso, onde estava sendo demandada, de uma forma realmente a coibir o crime ou até mesmo uma próxima ação do bandido. E nós temos observado que nós temos conseguido coibir. As alternativas para impulsionar o turismo rural também foram avaliadas por especialistas nos estados. Já o quadro Talentos da Nossa Terra e as delícias do projeto do Rural à Mesa alegraram quem acompanhou o evento. O Agro pelo Brasil continua e você confere agora as datas e as cidades participantes das próximas edições. A cobertura do segundo dia do Agro pelo Brasil, que debateu políticas públicas para o agro e entregou o selo arte para produtores artesanais em Goiás, você acompanha na próxima semana. Não perca!